Mas genocida, genocida o que é, qual a definição? É quem causa o extermínio da população, seja diretamente ou não. Terror é genocida, quem é contra a vacina e o isolamento? Quem indica qualquer medicamento? Genocida ele é, pois então, é um governo virado de costas pro resto do mundo. Que utiliza a mentira como pano de fundo, e assistimos a curva subindo a cada segundo. É um soco no eleitor, uma atitude abjeta, um horror. Você diz a vacina cadê? Ele diz e daí pra você? Ele assiste a galera morrer, fala de jacaré e critica o PT. Eu só sei que confio na nossa ciência com força, esperança e fé. Vamos nós encontrar a saída e mostrar o que a gente não quer. Fora o psicopata, o verino que nos mata. Brinca com a morte, e a saúde sem norte. Os ministros rodam, e só o gado acredita. Eu grito com a firmeza de quem clama por mudança. Genocida, 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 senhora povo. Dizer que você envergonha o meu país. Gritar, e gritar, a palavra que hoje o Brasil todo diz. Genocida, eu sei, eu sei. Que essa cor já vai se mexer pra tentar nos calar. Mas isso não impede que eu repita. Genocida, genocida, genocida. Genocida, genocida, genocida.